Música Não se entende o que abrigo, nome e machão Não se gole a tudo a caída do chão Não se briga com o que é limpo e nada em bestade Não tem medo de quem só diz a verdade São ditados passados no tempo Forrestados, queimados no caminho No nosso futuro Se me tivesse a vida, mas eu me devia parar O que é limpo, marido que se levanta assim Larrae, 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 larrae Não se entende o que há tempinho por nome e paixão Não se pode afundar cair lá no chão Não se brinca no espelho, queira a tempestade Não teme o índice, não só diz a verdade São ditados passados no vento, lembrados Que marquem os caminhos, os nossos, os nossos, os nossos E decida-se a vida vale a pena, violança a pensamento É um juízo no marido de si no tá-sim Caralhez, 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 caralhez Caralhez, caralhez, caralhez Amém. Amém.